Bem, vamos dar início às novidades do transporte público do Rio de Janeiro. Uma notícia de bastidores que eu consegui com exclusividade pela própria autoviação Jabu. Já está todo mundo comentando nas redes sociais sobre a chegada dos primeiros ônibus do padrão Euro 6, mas eu tenho uma informação aqui que eu consegui, inclusive já tem, não tem uma data exata, mas já tem período no qual esses ônibus vão chegar e parece que vão chegar tudo no mesmo período. Só não sei se vai chegar no mesmo dia. Então, entrei em contato com a autoviação Jabu nessa sexta-feira, me confirmou que na primeira quinzena do mês de maio, que está, logo logo já está no mês de maio, estamos no finalzinho de abril, vai chegar os novos ônibus que vão adotar o padrão Euro 6. A empresa confirmou que são 20 unidades, só não confirmou com a quantidade de unidades de cada carroceria, porque aqui, pela informação que eu recebi aqui da autoviação Jabu, são quatro carrocerias diferentes. Primeiro, vamos falar então dos micrônibus. Micrônibus serão duas carrocerias, Nilsenio Marco Polo e F2400, que é da Caio. Claro que será a Mercedes-Benz LO 916, já do padrão Euro 6. Carroceria Urbana, Caio Apache VIP 5, padrão Euro 6. Acredito que deva ser R$1619, só que a empresa não especificou se será R$1619 ou se será R$1721. Mas eu acredito que seja R$1619, mas só na primeira quinzena de maio que eu vou saber isso melhor. E outro também que vai vir com o padrão Euro 6, que é da carroceria executiva, que vai ser do modelo Comil, que inclusive a Jabu já adquiriu, já está em operação, então vai dar sequência com o modelo Comil, dessa vez com o padrão Euro 6. Todas essas carrocerias aqui que eu citei para vocês, a Jabu já adquiriu já nessas levas anteriores e vai continuar adquirindo desses mesmos modelos agora, adotando o padrão Euro 6. Não perca os próximos vídeos que já vamos falar já, já temos empresa já, a primeira que você tem que fazer é Verdun, que adquiriu o primeiro Euro 6, mas já tem outras empresas da cidade do Rio de Janeiro, inclusive a empresa da Baixada Fluminense, que já está começando a receber os ônibus com o padrão Euro 6. Se vocês não quiserem perder nenhuma novidade e continuar acompanhando o canal, e quem não é inscrito, peço que se inscreva agora para quem gosta desse tipo de tema. E quem já é inscrito, não deixe de compartilhar todas as novidades em tempo real. Eu ficarei por aqui, agora os próximos vídeos com essas novidades. Até a próxima!